Rapaziada, se liga onde eu tô de novo, mano, isso mesmo, tô no Free Fire E eu quero falar pra vocês, ser muito bem-vindo no vídeo de hoje Eu sou o Loda Hornet, rapaziada, hoje vai ter vídeo de trollagem aqui no canal Seguinte, gente, essa trollagem é uma trollagem muito pesada É uma trollagem que eu falo pra vocês não fazerem, não façam isso em casa, crianças Não façam, de verdade, eu vou falar no começo do vídeo aqui Meu Deus, eu simplesmente, nesse momento agora, vou arranjar um jeito de pegar a carteira do meu amigo Pegar o cartão dele e colocar o cartão dele no meu celular pra mim comprar diamante no meu Free Fire, tá ligado? Eu vou tá abonado de Dima Mano, eu fiz isso no celular dele E, velho, no celular dele já tá mais fácil, né, Conado? Porque já tá cadastrado o cartão dele Tá logado, já é só comprar, já cai direto no cartão dele Pra vocês entenderem, tem que clicar aqui, tem que apertar aqui no Dima e pá É, vai mostrar meu e-mail aqui, aí eu não queria mostrar essa parte aqui agora Borra pra mim, editor? Ó, você vem aqui, ó, aperta aqui E aqui já tá logado meio que o cartão de crédito no celular ou depo Não sei como funciona, mas já tá cadastrado o celular aqui Bom, pra ser mais específico, eu vou pegar o cartão de crédito do Renato, vou logar aqui no meu celular E vou tentar comprar Dima no cartão dele, tá ligado? E eu vou pegar do maior valor, mano, aquele de R$279, tá ligado? Eu fiz isso no canal dele, mano, só que foi no próprio celular dele Então, mano, ele comprou pra ele mesmo, assim dizia, tá ligado? Eu fiz um atrolado pra eles Só que, mano, faz um atrolado pra mim, aí o bagulho vai ser gostoso Ó, o coronavírus vai fazer o seguinte, eu vou lá no quarto do rei, você me grava escondido Eu vou tirar até esse tripé aqui, ó Que tipo de tripé? O tamanho de tripé, parece uma perna Vai, segura aí Eu vou tentar pegar a carteira, tá? Ai, não, é que eu coloco o código dele Gente, não passam isso em casa, mano, sério, não passam isso nunca em casa Vem, vamo, vamo Aquela carteira menor, né? E eu vou comprar Dima Eu tô escutando, acho que ele tá jogando, mano Renato! Tá jogando? Ah, não Ah, não é essa Dima que eu coloquei pra você aí Eu tô, eu tô virando as caixas, mano Tá ganhando um monte de skin, mano Mano, eu vou mesmo Você tá jogando todas as caixas Mano, eu tô gastando tudo, viado Misericórdia, mano Tudo, viado Vai entrar? Chegou Ó, mano Ó Nossa, foi tão fácil, viado Que? Eu perdi esse cartão É que ele tá vacando, tá ligado, mano? Eu acabei Eu acabei Mano, ele vai me matar Pra você que não tá entendendo nada Caiu aqui de paraquedas É o seguinte Eu acabei de gravar um vídeo Uma trollagem no canal do Renato Mano, eu gravei Peguei a câmera dele Eu peguei o celular dele E comprei Dima na conta do Renato Mano, ele Ele tá gastando lá Ele tá comprando caixa Ele comprou skin Ele comprou Cristiano Ronaldo Ele comprou tudo Tudo, tudo E agora eu tô com o cartão dele Cadê o meu celular? Eu peguei o celular Atirei também, né? Não, eu vi que você pegou Mano, eu vou Só não vou mostrar os dados bancários do Renato aqui Porque senão, né? É... Falta de ética E vai que cloma o cartão dele E... Dá ruim Então, mano Aqui estamos no Free Fire Mano, você é bancado Vou colocar aqui no cartão Pode mostrar a tela? Eu acho que pode Deixa eu ver como for Vai, vai corizando Eu vou sumando Renato Nóbrega Garcia Deixa eu ver aqui, mano Cartão Black, mano Eu nem vou mostrar aqui Ilimitado Cartão Black Black da Mastercard Mano, eu só vou cadastrar aqui Meio de longe Pra não pegar não no vídeo Pessoas maldosas Que querem clonar cartão Então... Eu vou cuidar aqui agora Seus bandindins Bandindins Mas você daria um bom bandindins, hein? Você chegou Pegou a carteira em um segundo Em um segundo e base Eu sou, velho Eu sou um bandindins massa Nossa senhora Mano, é brincadeira Se o Renato quiser que eu devolva o dinheiro dele Devolvo Mas é só pra ele ver o susto, tá ligado? Ah, eu não devolvia, não Mas se ele falar pra eu não devolver Eu não vou devolver, não Ele vai ficar bravo, mano Ele já gastou quentão hoje Quentão? No jogo? Que tripay Mostra Eu comprei dois desse aqui, ó De R$279, mano O Renato, o Renato é louco Mas começou a jogar Mobile Sabe aquele Mobile? Mano, uma semana Nós estávamos viciados De um jeito Mas de um jeito Que se deixar ele gasta a licença inteira no jogo Ele fica comprando roupinha pro jogador Roupinha Viu? Por isso que eu vou pegar o cardão dele pra comprar Gente, eu vou cadastrar aqui Pera aí, rapaziada Que não tá dando certo Mano, eu acho que não vai dar certo Porque eu... Não sei Ué? Oxi Mano, eu vou... Vou mudar de novo, pera aí É porque não é dentro do Free Fire que faz Rapaziada, é o seguinte, mano Tava no... Tava nos ajustes até agora Cadastrei o cartão do Renato E agora chegou a hora Tava na terceira Rapaziada, é agora, mano É agora Cadastrei já o cartão do Renato Em três Dois Um Mano, cadastrei o cartão dele Eu vou colocar meu rosto Foi! Foi! Mentira Foi! Foi, mano! Sério? Olha o tanto de diamante, mano! Tá focando? Eu vou gravar a tela, mano Eu vou gravar a tela Eu vou gravar a tela pra vocês Acho que foca, acho que foca Não, pera aí Eu vou gravar Mano, eu vou ter que gravar isso aqui, mano Pelo amor de Deus Eu acabei de comprar Cinco mil e setecentos diamantes Cinco mil? Cinco mil e setecentos diamantes Eu vou sincronizar aqui pro meu editor Se o Renato ficar bravo comigo, mano Ficar bravo? Comprou cinco mil e setecentos diamantes Eu vou te matar, mano! Eu tô cheio de dima, mano! Olha aqui, rapaziada! Mano, eu tô com cinco mil e setecentos diamantes E aqui! Aqui eu ganhava cinco mil e setecentos diamantes Eu comprei um desse Mano, se eu comprar de novo... Quanto você gastou? Hã? Quanto você gastou? Duzentos, duzentos... Hã? Que susto, viado! Que porra! Oi? Devam meu cartão Que cartão? Renato! Ó, vocês têm duas chances Eu revendo seis dois com uma mão só O velho de mim agora Renato, eu não tô com seu cartão, mano Que porra que você não tá com seu cartão? Na moral, viado, eu não tô, mano Sem a mão cara mesmo Eu não tô, mano Eu não peguei... Explica isso, então Mentira! Chega a notificação aqui? Deixa eu ver se foca Chegou logo você tem Peraí Meu cartão, meu cartão não tá na minha carteira Chegou, mano É que não focou, mano Ó Não, bota, bota, bota Eu vou achar bem de boa, mano Pô, é o seguinte Você me paga agora em dinheiro, em espécie Eu não tenho, mano E eu não bato nos dois Eu não tenho dinheiro Vocês têm em trinta e segundo, mano É, eu não tenho Eu devolvo o seu cartão Não, vou começar a me estressar Viado, já fala vinte e sete Vinte e seis Você não quer ver me estressar, não Não, mano Oi Eu não... Não, eu não tô correndo Não tô querendo correr Eu tô querendo os viados Não, viados Sai, 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 sai Sai fora Pira da puta Sai fora, Renato Sai fora Oi, eu pago Eu vou pagar mais nada com o dinheiro agora Onde você vai? Acho que ele ficou brava Só fingir que não vai pagar ele Mas não vai pagar, parece que ele ficou bravo Você tem dinheiro? Não, não fingir que não vai pagar ele A hora de dar seu trecho Quanto que é? Duzentos e setenta Caraladinha Você tem dinheiro Tá quebrado meu quarto Mas vamos Ô, Rê, tá um cartão aqui Olha o dinheiro aqui Ô, Rê Ô, Rê, abre aí Não, não, Matheus, eu vou te dar o dinheiro aqui Mas que o dinheiro aqui é uma espécie Como? Você tem dinheiro de espécie aqui também? Olha o dinheiro, olha Pega aí Olha o dinheiro, tá no chão, não passa Não passa não, ele vai se trancar lá Olha o cartão aqui É muito ruim, o bagulho chegou no celular dele, mano Tá, Renatinho Nossa, eu vou dar o cartão de mais dinheiro Ah, não, Renatinho, vou devolver, vou dar só o cartão Ah, esse dinheiro não esqueceu Esse dinheiro era meu Renato, abre aí Abre aí, Renato Demolviu o cartão? Não, mano, depois só Que ponto vício chega, né, mano É, mano, você começou Vai, coronel, a gente deu uma surra Mano, na moral mesmo Tem uns juros ainda Tem trezentos Faz trezentos, faz trezentos Aí, tem trezentinho pra você Mas você tava na minha carteira, Léo Sabe que eu reconheci quanto é isso aqui, ó Não tava pra sua carteira Oh, não, acabei de tirar da minha Você ali filmou, tirou pra minha Eu acho que... Não tava, miado Juro por Deus que não tava Eu tirei da minha agora Eu acho que na hora que a gente vai pegar Pode ter sido Na hora que a gente vai pegar o cartão Meu dinheiro, pô, né O coronado Pode ter pego o dinheiro pra falar pra devolver Ou seja, a gente é esperto A gente é espertinho A gente é espertinho Nós pegamos o dinheiro na sua carteira Quando ela pegou E depois falamos que tá devolvendo pra você Renato Eu só tô te devendo duzentão agora Renatinho Eu vou comprar agora o... Você segura ele na carteira Não pegou não Você acha que ia pegar a dinheiro da sua carteira? Tá doido? Eu peguei o cartão Eu peguei o cartão Você tá tão ferrado, Léo do céu Renato, eu vou pagar o C Mas eu acho que só pra ver se você ficou Eu levei um susto Eu levei um susto Quase que eu joguei a câmera no Tesla Tá com a câmera na mão Não sei o que Eu falei, mas não comprei nada Aí eu vi que o Léo Veio um bobocão aqui Aí eu falei, peraí Minha carteira tava aqui O Léo tava aqui E tá jogando o C4 também Aí eu olhei Fica de ver o cartão Vou comprar coisa pra nós Você quer um presentinho? É Eu te dou um negócio então Demorou Mano do céu Eu tô com 5.700 Gima Meus amigos O bagulho é o seguinte Já que Já deu muito certo A gente comprar diamantes No cartão do Renato Deixei as ideias No vídeo de agora O que que eu compro No Free Fire? O que eu queria comprar muito É o... É o... Como que chama aquele cara Que tem escudo? O Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Mano Comprar o cara do Cristiano Ronaldo Porque aquele lá é muito apelão Mano Juro Eu fui... Eu tava jogando Voltei jogar o Free Fire Matando os caras Com escudo Eu matei o cara Ele caiu no chão Chegou o outro com escudo Voltou em volta dele E ele não conseguiu Tipo... Ele curou o amigo dele E depois matou Matou Mano ele é muito apelão Então eu vou comprar o Cristiano Ronaldo É como se fosse um hack natural Tá ligado? É um hack do jogo Você compra o hack Só que foi o Renato que comprou pra mim Rapaziada Realmente mano Se o Renato ficar bravo Eu devolvo o dinheiro pra ele Só que não Mas mano Não façam isso com a mãe de vocês Com o pai de vocês Não peguem carteira escondida de ninguém Isso aqui é uma brincadeira entre amigos Tipo... Se eu fiz com ele Ele meio que tá no direito de fazer comigo Eu não posso ficar bravo A gente fica na hora Mas... Mano Não façam isso na casa de vocês Porque às vezes Sua pai e sua mãe Vai ficar bravo E a culpa vai ser minha E essa culpa não pode ser minha Eu tô falando pra vocês não fazerem isso Eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero muito que tenham gostado Se você gostou Deixe muito seu like Se você quer que eu compre mais gema No cartão de outros amigos meus É... Eu aprendi Demorei um ano aqui Eu aprendi Demorou um ano pra cadastrar o cartão Agora aprendi Eu tô com o cartão dele cadastrado aqui Ainda? Deixa eu comprar de novo Eu duvido Eu duvido Duvido Antes de acabar o vídeo, rapaziada Se liga nessa última compra Comprar mais uns cinquentão Não, eu vou... Você vai ver Eu tô cadastrado aqui ainda Vocês vão ver Eu duvido, eu duvido Ó... Mano... Tá com cinco mil... Eu vou comprar mais cinquenta... Não, mas deixa eu filmar quanto que tá antes Porque não vai poder filmar você comprando Não, vai, 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 vai poder Já tá alugado, ó Pode ver, ó... Cinco mil e setecentos e oito Cinco mil e setecentos e oito Eu vou comprar esse aqui de cinquenta real Vamos ver Fica vendo Agora eu tenho que colocar a minha cara Porque tá cadastrando a minha cara Ai, vai cara, vai cara Vai cara Ai, não tá rindo Vira pra luz, tá no escuro também Vai, fi Ai, pagamento cancelado Caramba Será que ele já coisou, bloqueou o cartão? Será que ele tirou o cartão? Não é possível Caramba, mano Vai Eu acho que ele tirou o cartão, gente Não é possível Ai, será que ele tirou, mano? Mas se ele tirou, eu... Mentira Fica vendo Fica vendo Fica vendo Fica vendo Compra Sucesso Espera aí, deixa eu focar Foca, foca Mano, eu acredito que não tá focando Focou? Processo completo Só a compra foi realizada com sucesso Isso Ah, moleque Olha, vai subir a Dima Vai subir a Dima Atenção Eu comprei mais cinquenta Então, mano Tô com seis mil e setecentos Não quer focar Olha lá, seis Seis? Seis mil e setecentos Seis cê comprou mais mil diamante? Comprei mais mil e sessenta Nossa Rapazes Eu vou deixando esse vídeo por aqui Renato, se ele ver Viado, ele acabou de sair Viado, ele vai chegar notificação no celular dele Ele vai voltar aqui Acabou de sair, mano Mano, se você quer comprar Mano, em outro cartão De outro amigo meu Deixa muito o seu like Se você quiser que eu compre mais no cartão do Renato Deixa o like também Então é isso, valeu, falou Fui Música